Galera, este é o Flintlock, novo jogo da A44 Games que recentemente foi lançado oficialmente e até fizemos uma live no canal e de início eu posso dizer que a minha experiência com o jogo nessas pouquinhas horas ali foram ok, nada demais, nada de menos, mas um jogo ok. Aliás, quem quiser testar ele, ele está no Game Pass, se eu não me engano, então fica a dica aí. Acontece, galera, que hoje esse jogo acabou por entrar numa polêmica que sinceramente não faz, não faz sentido, saca? E vai ser aí o assunto do vídeo de hoje. Eu digo não faz sentido, não fato da galera reclamar, digo que não faz sentido o motivo, cara, que colocou esse jogo nessa polêmica. Vocês vão entender, é bizarro. Bom, basicamente, em resumo, esse jogo está travando, trancando, não disponibilizando os troféus pra quem jogar na opção Easy. E, obviamente, né, de forma bem rápida se tornou assunto por isso. Sabemos que ele não é o primeiro jogo a fazer esse tipo de coisa, mas geralmente, galera, isso acontece quando o troféu exige algum tipo de habilidade do jogador, tipo, sei lá, mate 43 inimigos na região tal. Aí, se você colocar no modo fácil, onde o jogador mata esses inimigos, tudo com um golpe só, talvez faça sentido não dropar, né, o troféu com essas condições. Mas a treta aqui é que os troféus, eles não são dropados por jogar no modo história, Easy e tal, simplesmente troféus do tipo, ah, coloque uma armadura, chegue no lugar tal, tipo, troféus que não exigem nenhuma habilidade do jogador. E, por isso, não faz sentido, porque, independente do modo que você jogar, são coisas muito fáceis, muito besta, e, por isso, a galera tá cabreira, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque eu tava dando uma olhada aqui em alguns sites, eu sempre fico de olho, né, se tem alguma notícia, alguma coisa pra gente falar, e eu encontrei essa notícia aqui pra gente poder tá comentando. Se você tá chegando agora no canal e não me conhece, muito prazer, eu sou o Calil, você está no GamerLiuGames, e pra mim é um prazer te receber aqui, espero que você possa gostar não só desse conteúdo, como de tudo que a gente faz aqui hoje, inclusive, saiu a análise, a análise, um preview, né, de Star Wars Outlaws, se você tá curioso pra saber como é que tá o game, dá uma olhada no link do comentário fixado, o primeiro link eu vou deixar ali pra você colar e dar uma olhada, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui pra vocês a matéria, né, que eu encontrei, e tá dizendo o seguinte, RPG de ação do Playstation 5 é criticado por desabilitar troféu na dificuldade fácil. Esse aqui é um site da gringa, tá? Só que eu tô traduzindo do Google aqui a página. O RPG de ação recentemente lançado Flintlock recebeu críticas por bloquear troféus troféus e conquistas ao jogar na dificuldade fácil. Embora esse não seja, né, o primeiro jogo a bloquear troféus de dificuldades mais fáceis, é um caso atípico, pois grande parte da sua lista de troféus não tem nada a ver com um desafio. A decisão do desenvolvedor de Flintlock desabilitar troféus na dificuldade fácil é desconcertante. A primeira vez que me deparei com um caso de troféus troféus bloqueados na dificuldade fácil foi quando eu joguei Fury em 2016, mas faz sentido, porque toda a lista de troféus do Fury foi criada pra testar as habilidades do jogador, e isso eu acho ok, né? Bom, Flintlock, por outro lado, parece bem bobo bloqueando toda a lista de troféus fora da dificuldade Story quando recompensa os jogadores por comprar, sei lá, uma habilidade, atirar aleatoriamente com uma arma em uma loja, morrer, trocar de roupa e pegar alguns itens colecionáveis, entre outras coisas. Nenhum desses troféus requer habilidade e pode ser desbloqueado por uma criança. No entanto, por algum motivo, a E44 Games acredita que as pessoas que jogam no modo história devem ficar presas em uma dificuldade mais difícil durante toda a campanha do jogo se quiserem ser reconhecidas por completar as tarefas extremamente desafiadoras listadas acima. É, a pessoa tá sendo sarcástica aqui, né? Bom, esperamos que isso não se torne uma norma, né? Que isso não aconteça sempre. Troféus relacionados à dificuldade ou criar listas de troféu inteira em torno de desafios é uma coisa. Desabilitar uma lista de troféus sem motivo é outra coisa. Os desenvolvedores não devem ter um motivo de dificuldade fácil em seus jogos, senão é assim que eles querem que os jogadores vivenciem as campanhas. Olha aí, né? Já viu onde... o que que deu essa treta, né, galera? Então, assim, imagina que você tá jogando, sei lá, Bloodborne e exista um troféu que pede pra você chegar no nível do troféu máximo do personagem, beleza? Agora imagina que esse espertinho vai lá e faz aquele glitch de nível. Se o jogo conseguir identificar que o cara não chegou no nível final na raça e resolver bloquear o troféu dele, é compreensível, penso eu, né? Agora imagina que no mesmo jogo exista um troféu onde você ganha simplesmente se você chegar na praça central ali com uma região do jogo. Mano, bloquear esse troféu pra quem jogar num suposto modo easy caso o jogo tivesse um, não faria sentido, porque independente do modo que o jogador foi escolher jogar, ele chegaria ali de qualquer forma, tá ligado? É essa treta, é isso que tá rolando. Tendo em vista que já existe uma baita comoção quanto aquele assunto de colocar modo easy nos jogos da Froon, né, agora nós temos aí um novo capítulo que é bloquear troféus quando o jogador resolver curtir no jogo, no modo mais fácil e tal. Detalhe, troféus que não exigem qualquer tipo de habilidade, como por exemplo, vestir um traje lendário e tal, né? Galera, eu acho que eu nunca comentei, né, sobre isso aqui no canal com vocês, não sei se eu lembro, né, eu não me lembro se eu fiz algum vídeo e tal, mas eu, por exemplo, quanto ao modo easy nos jogos e tal, eu sou super a favor desde que esses jogos não sejam jogos onde o core do negócio é te desafiar, como por exemplo, jogos da Froon Software, né? Eu não vejo um modo easy pra Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, Dark Souls e tal, porque são jogos em que você já sabe, desde o início, que foram feitos pra que o jogador, né, supere os seus limites, foi feito pra você estudar, morrer uma porrada de vez, até entender a mecânica de um boss, por exemplo, então meio que a fórmula do negócio pra esses jogos é a dificuldade, a graça tá nisso, então eu não vejo pra esse tipo de jogo, né, você colocar um modo easy e tal, agora, em jogos onde a proposta não é essa, eu não vejo mal nenhum, todavia, esse lance de troféus eu achei um pouco bizarro pra falar a real pra vocês, se fosse, como a própria pessoa comentou aqui, né, um lance de você ter desafios pra poder concluir o troféu, aí faz sentido, mas não foi o caso aqui, né, então é bem estranho mesmo, né, mas eu queria saber de você o que você pensa a respeito disso, pra você, aproveita, aproveita, já que a gente nunca abordou isso aqui no canal, já comenta aqui, duas coisas, primeiro, modo easy nos jogos da From, você é a favor ou você é contra? E mais, sobre esse lance de bloquear troféu pra quem joga no modo easy, nesse exemplo aqui, que não são troféus, né, pra dificuldade, de habilidade e tal, você é contra ou você é a favor? Mano, comenta aí, que eu quero saber o que você pensa, e detalhe, tá, pessoal, ninguém tá cagando regra aqui não, beleza? Ah, Calil, eu tô jogando lá, sei lá, The Last of Us lá, mas eu, cara, eu tenho três filhos pra cuidar, minha esposa, chego em casa quebrado e tal, eu quero jogar só pra relaxar, eu não quero ficar tendo dificuldade, vou lá jogar no modo easy, então eu tô errado? Não, cara, de maneira nenhuma, cada um joga o seu jogo do jeito que quiser, entenda a diferença do que a gente tá comentando aqui, tá? Uma coisa é, jogos que a proposta é isso, e a outra são jogos que não tem nada a ver com isso, e tem modo easy, e você joga do jeito que você quiser, e acabou, beleza? Eu acho que ficou bem claro, mas qualquer coisa, comenta aqui, que eu respondo vocês, tá bom? Beijo no coração, responda, eu quero saber, e dá uma espiadinha na nossa preview do Outlaws, dá aquela moralzinha, eu fico muito feliz. Valeu, gente, obrigado por tudo, é nóis, valeu! Tchau, tchau, tchau!